Música Ei, você não pode jogar lixo na areia. Eu sou um biólogo marinho. Por causa da poluição marinha. Bom, a poluição marinha é caracterizada por lixos materiais e poluentes sólidos que são encontrados nos nossos mares e oceanos, que são frutos de atividade humana. Bom, as principais causas da poluição marinha são petróleo, combustíveis e outros materiais que acabam sendo frutos de vazamentos de navis ou também são jogados propositalmente de embarcações, navis pesqueiros ou de navis normais, etc. Também tem os acidentes com óleo duto, que são de plataformas de petróleo. E esse fenômeno é conhecido como maré negra. E também tem os lixos mais comuns, que são os lixos materiais, como plástico, vidro e ferro, etc. E esses lixos materiais são encontrados no mar por conta de algo que você está fazendo, que são jogados por pessoas nas praias e acabam parando no mar. Bom, meu nome é Brian Rodrigues e eu vim aqui para apresentar o grupo da poluição marinha. É difícil organizar um ranking certo de mares e oceanos mais poluídos do mundo, mas atualmente o mar Mediterrâneo é o mais poluído da terra. Só de esgotos são 650 bilhões de toneladas. Segundo o site ebitais.com, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, calcula que 129 mil toneladas de ônibus mineral, 60 mil toneladas de mercúrio, 3.800 toneladas de chumbo e 36 mil toneladas de fosfato são despejadas anualmente no Mediterrâneo. As águas do Mediterrâneo podem levar mais de 100 anos para se renovar. O oceanos foi outro que, se não conseguiu unanimidade entre os pesquisados. Foi o segundo mais citado no site ebitais.com. Ele disse que em 2010 foi descoberta esta mancha de lixo. É formada principalmente por restos de plásticos, borra química e a terceira maior coleção de lixo plástico nos oceanos do mundo. A poluição generalizada do índio com a praia de 10 milhões de quilômetros. E essa parte verdeada é a mancha de lixo que foi cotada no oceanos do índio. Mais de 95% do lixo encontrado nas praias brasileiras é composto por itens feitos de plástico, como garrafa PET, canudo e embalagem de sorvete. Esta é uma das principais características de um trabalho de monitoramento realizado em 2012, em 12 delas. Pelo Instituto Oceaneográfico da Universidade de São Paulo. Em parceria com o Instituto Socioambiental dos Plásticos, Plástico e Vida. Eu vou falar sobre as principais causas da punição marinha, que é bom começar resaltando que 3 quartos de toda a extensão do planeta Terra é composto por nossos oceanos e mares. E nesses 3 quartos de oceanos e mares, anualmente é recebido 8 milhões de toneladas de plásticos por ano. E também os nichos mais encontrados são os vidros, papéis, restos de alimentos, pneus, entre outros. E dentre esses nichos, o que é mais encontrado é os plásticos, que 85% deles são os plásticos, e torna ele o maior poluente oceânico. E também vale ressaltar os principais componentes que poluem. O esgoto doméstico, que nós produzimos em nossas casas diariamente, os resíduos industriais, que são resíduos lançados nos mares oceanos pelas indústrias e fábricas, que podem ser tóxicos para nós, seres humanos. Os metais pesados, que são alguns deles é o chumbo, manganês, mercúrio, arsênico e entre outros. Os polentes orgânicos, que são aqueles compostos que não adicionem facilmente na nossa natureza e ficam centenas de anos lá acumulando. E o lixo comum, que são os vidros, papéis, restos de alimentos, pneus, entre outros. E também vale ressaltar o vazamento de óleo, que começou há uns meses atrás nos mares do Nordeste. Esse óleo já foi encontrado em todos os mares do Nordeste, não, em todas as praias do Nordeste, que são o Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. E também ela foi identificada a mais de 2 mil quilômetros da costa brasileira, que são as praias. E segundo as investigações, esse óleo tem a mesma assinatura dos óleos da Venezuela. A assinatura são os componentes. Esses são os óleos que foram encontrados nas praias do Nordeste. Vou falar das consequências da poluição marinha, que causa a morte de animais marinhos, problema para o meio ambiente, desequilíbrio nos ecossistemas, contaminações de animais marinhos, as praias ficam impróprias para banho. Muitas empresas não tomam multa por jogar resíduos no mar e morte de pássaro por comer peixes compaginados. Os plásticos dirigidos nos mares podem causar as fichas em tubarões e muitos animais marinhos. E outros países tem casos sobre colher as plásticas lançadas no mar. Os plásticos são um dos piores colhedores aquáticos da atualidade. Muitos animais confundem os plásticos com comida por causa do cheiro ou por causa da aparência. Os pesquisadores da Unicamp e da Unesp encontraram alguns anos no litoral de São Paulo três tubarões das pescações e frangos envolvidos entre essas colinas. Igual disse anteriormente, os lixos plásticos são a pior colidora aquática da atualidade. E a cada ano, 8 mil de toneladas do tipo desse lixo vão parar nas águas dos nossos oceanos, levando 10 mil animais marinhos à morte. E antes de continuar assim até 2050, vamos ter mais lixo do que animais marinhos nos oceanos. E tem vários tipos de plásticos, como a garrafa pet, que demora entre 200 anos para desaparecer da nossa natureza. E também tem os canos dos plásticos, que demoram mais de 500 anos para desaparecer. Também tem as sacolinhas plásticas, que os animais mais prejudicados com as sacolinhas são os animais de maiores mortes, como tartaruga, golfinhos, focas, entre outros. No caso da tartaruga, ela não consegue diferenciar uma água-vinda de uma sacolinha plástica. Ela ingerir a sacolinha, não consegue ingerir nenhum outro tipo de alimento morrendo de desnutrição. Bom, e depois disso vocês podem me perguntar, como é possível e como eu posso ajudar a poluição marinha na minha própria casa? Com alguns dos ossos que a gente usa, nós podemos evitar a poluição marinha tirando quando a gente descarta o óleo incorreto na pia. Geralmente, quando a gente faz alguma coisa, alguma cultura na nossa casa, a gente descarta o óleo na pia. E isso é incorreto. Porque dependendo do esgoto, que ele não tiver o tratamento correto, ele pode contaminar e isso pode ser levado para os oceanos e marcos. Aí vocês me perguntam, mas aonde que eu vou descartar os meus óleos? Aqui na nossa região, que nem está ali no endereço, tem um lugar que eles usam o nosso óleo de fritura para fazer sabão. A gente não pode também descartar lixos em lugares incorretos. Porque dependendo de onde pode chegar o lixo, o material pode ir direto para o coelho, que isso pode causar também enchentes e esse material pode ser levado para os mares. E não usar garrafa plástica, porque o plástico é descartável. É bom usar uma garrafa retornável, porque ela é reutilizável. E não usar carimbos plásticos, porque o plástico é um dos principais coludores da poluição marina. Agora nós vamos passar um vídeo que mostra pessoas recolhendo o petróleo das praias de Pernambuco. E não usar carimbos plásticos, porque o plástico é um dos principais coludores da poluição. . . . . . É isso aí, gente. Estão conseguindo. Vamos, vamos em frente. Amém.